Sem galera, acabou de sair uma novidade, que tá todo mundo esperando nesse momento, acabou de sair o trailer do GTA 6. De acordo com as informações em tempo real, a Wackstar Games anunciou a data de lançamento do primeiro trailer do GTA 6 para dezembro. Como no caso já é esse mês, mas sim existem alguns trailers disponíveis para assistir. Mas antes da gente começar a assistir o trailer, eu vou pedir primeiro para vocês deixarem o like e se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo meu que eu postar aqui no canal e bora lá. Bom já estamos aqui na página de pesquisa do YouTube, bom aqui estão alguns deles. O trailer tem a duração de 1 minuto e 50 segundos, só lembrando que, esse vídeo aqui vai dar direitos autorais por causa da música e eu vou ter que tirar o som depois. Obrigado. Obrigado. E como vocês podem ver galera, Grand Theft Auto 6 trailer 2 no YouTube, ele tem a duração de 1 minuto e 50 segundos, postado há algumas horas atrás. E também o jogo tem 99 detalhes do trailer e do GTA 6. O vídeo tem 19 minutos e 45 segundos de duração, depois vocês vão lá e assistam o vídeo. E o vídeo lá tá da hora, está super bacana e divertido. Lembrando que para quem quiser ver o primeiro trailer de GTA 6, ele vai estar aqui no The Verge. É só clicar lá e assistir. Que também revela detalhes sobre o vazamento do trailer de Grand Theft Auto 6. Então rapaziada, o vídeo foi esse, eu espero que, vocês tenham gostado, e se gostaram não se esqueçam de deixar o like, e se inscrever aqui no meu canal, e ativar o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo novo meu, e tchau.